Como essas enfereceiras que você tem filha de linhas de casa E agora tem as patologias altas todas E agora tem as patologias altas todas Olha aqui, olha aqui, pode parar Pode parar A ponta é lenta A ponta é reciprociduosa Nem todo mundo é cruel a seguir em você Eu não admito que você parece Você tá querendo que esse é o que você pode falar O que você quer ser o que é o mundo Só que você não quer ouvir Pero eu mereço Respeito Respeito O que você merece O que foi? Ai, tá comendo É o que você tá virando As costas do som É sério? O que você tá sentindo? O que você pode falar? O que você pode falar? A ponta é a ponta Vem cá na ponta Segura que você não tem que morrer O que você está no fonte? Vem Vem Vamos Vamos Vem Vem Seguem Apagou O que é isso? O que é isso? O que é isso? Crocotubarão O que é isso? O que é isso? O que é isso?